Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a nossa receitinha do dia. Hoje eu vou estar fazendo, gente, um vinagrete que eu tenho certeza que vocês nunca comeram na vida um vinagrete tão gostoso como esse, tá bom? Os ingredientes que eu vou estar usando vai ser 4 tomates, 1 cebola pequena, 40 ml de vinagre, pimenta do reino, 1 colher de ketchup, azeite a gosto, 1 colher de mel, vou usar cheiro verde a gosto e sal, tá bom? Então, aqui a gente vai estar cortando aqui a semente, ó. Lembrando, gente, se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá bom? Desde já eu agradeço a todos, gente. O meu muito obrigada. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou cortar. Eu quero pequenininho, não quero fazer ele grande não, tá? Aqueles pedaços grandes não. Ó. Vocês cortam assim as tirinhas, ó. Opa. E aqui, ó. Tá dando para ver aí, ó. Vinagrete de tomate, viu? Ó. Vou pôr aqui na palma da mão para mostrar para vocês de pertinho. Ó. Pequenininho, viu, gente? Tá? Aí, deixa eu cortar aqui, ó. Os outros pedacinhos, para ver de melhor. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês estão gostando, tá bom? Da cidade onde vocês moram. O clima como tá aí. Porque aqui em Brasília, hora tá fria, hora tá calor. E uma poeira, gente, onde eu moro aqui. Uma poeira só, viu? Gente, a cebola eu cortei pequenininho, o menor que vocês puderem, tá? Ó. Eu tenho até aquele triturador, mas eu preferi cortar aqui na mão mesmo, ó. É só você pegar com a pontinha da faca, tá vendo? Aí agora a gente vai estar colocando aqui na bacia. Vocês podem estar dobrando a receita, tá, gente? Se tiver mais gente no domingo, esse vinagrete com pão, com churrasco. Gente, maravilha, viu? Delícia. Ó, deixa eu pôr aqui. Depois eu misturar. Delicioso, gente. Com aquela torradinha. Vocês fazem aquela torradinha com... Com orégano. Depois dela tá prontinha, já no ponto. Aí vocês passam essa vinagrete aqui, põem essa vinagrete. Gente, magnífico, delicioso mesmo. Ó, deixa eu colocar aqui. Aí aqui, nessa bacinha, a gente vai estar misturando o vinagre. A pimenta do reino. Ó. A gosto, tá? Vou tirar o meu. Ó. Uma colher, ó. Deixa eu pegar um alcinho de outra colher aqui, ó. Tirar aqui o meu. Ó, já tem o meu aqui, porque senão não vai... Acabou derramando aqui na... Escorrendo na colher e indo pra vasilhinha, vasilhinha, viu? Pronto. Agora aqui, a gente vai ter que colocar uma colher de ketchup. Deixa eu descer comigo aqui. Aí, assim. Ó. Colocar um pouco... A pitada de sal. Sal a gosto. Ó. Um pouquinho, ó. Tá? Ó. Dá uma mexida. Vamos colocar o azeite. Rapidinho esse vinagrete fica pronto, ó. O azeite. E deixa eu pegar o cheiro verde ali. Ó. Vamos mexer. Deixa eu pegar o cheiro verde. Não tem importância, gente. O cheiro verde tá congelado, viu? Eu vou servir aproximadamente umas duas colheres de cheiro verde. Opa. Não, deixa eu guardar ele ali. Agora vamos mexer bem, ó. Se vocês quiserem, igual eu falei, pode tá dobrando a receita. Pode tá colocando mais vinagre. Tá? Mais mel. Isso fica a gosto de cada um, ó. Mexer bem, ó. E aqui a gente vai misturar, ó. Olha que delícia que fica, gente, ó. Olha. Olha que coisa rápida de fazer. Que receita maravilhosa, prática e rápida de fazer. Hum. Hum. Olha como já vai ficando bonito, ó. Pronto, gente, ó. E está pronto o nosso vinagrete de tomate. Só com tomate. Assim, tomate, viu? Porque tem vinagrete que a gente coloca pepino. Isso aqui é só tomate, viu? E os outros ingredientes. Mas faz mais é com o pepino. Ó. Pronto. Agora eu vou estar colocando na tapué. Levando na geladeira para servir, viu? Bem geladinho. Deixa eu pôr essas vazias para cá. Tirado aqui, porque o espaço é bem pouco. Bem pouco, ó. Tirado aqui, ó. Vou guardar a pimenta do reino. Tá bom? E é isso aí, gente. Super recomendo, tá? Olha que belezura que fica, ó. É? Que maravilha. Façam aí e deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu acredito que vocês vão amar, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. O meu forte abraço. E o meu muito obrigado. Tchau, gente. Tenham todos um ótimo dia, viu? Tchau.